O jogo está em você! Dá protect aí, mano! Você já upou skill? Você já upou skill já? Oh, eu preciso de ajuda! Ah, velho! Não, pô! Eu achei daora, mano! Eu achei daora! Parou o lobo! Porque apitou o sentido aranha! Mano, ele estava fazendo o lobo e ele guardou! Vingara! Vingara é foda! Mano, eu ia roubar o blue e matar o lecinho, mano! Nossa, mano! Isso é muito broxante! Porque, mano, eu ia matar o cara! Ele ia terminar lobo e ia vir com meia vida! Não é! O cara curte aprender Catarina e Chaco, né? Exatamente! E aí? Ele sim, ele sim! Não foi o Orphys! Perdeu muito o Wave! Ah, mas você perdeu o Wave, pô! Mano, para de focar no monitor e compra um mouse! Ele tá muito puto! Ele tá muito putinho, velho! Não, ele tá 0-1 lá no bot! Passando fome! Nossa! Vamo, Felipe! Eu vou! Brotei já! Vamo pegar a Sona vindo no caminho primeiro? Moio, 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 moio! Puta, aí não me esperou! E nem a Yoda! Tem como, mano! Tem como! 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 Jogando bem, irmão! Não esquece do like! Não! O cara vê a live, vê vídeo, só não pode deixar de dar o like, né? Likezinho e se inscrever humilde! Follow no Twitch! Não, mas foi muito bom, velho! Pingaram foi foda! Não! Pingaram foi muito foda, velho! Ele entregou o cara ainda, obrigado! Não! O cara lá do bot pingou! Ele imaginou que o Chaco tava invadindo! Vem top, Felipe! Vem top, vem top! Três kills pra você! Passado! Três kills, mano! Três kills! Calma aí! Vamos pegar três kills aqui! Ah, eu preciso pegar as kills, senão eu tô fudido! Pelo menos, muito arriscado, velho! Vai dando chase! Vai dando chase! Vai dando chase! Vai dando chase aí, Gilson, velho! Hum... Não deu! Torre, torre, torre! Torrezinha? Tá saindo fora! Tá saindo fora! Da leste? Você falar que não tá rotando esse jogo, mano! Tá rotando bem! Oh, duas torres já em menos de 10 mil, velho! Bate na torre, velho! Ah, que se foda, então! Vou embora! Mentira, eu não vou, não! Isso aqui dá gold! Nossa, eu não acredito, mano! NA Smite, mano! Mano, a brisa que a gente já levou duas torres do bot, mano! A pressão vai tudo pro mid agora! Se você quiser ficar um V1, você vai pro bot e chama ela, velho! Não, não, não! Vou pro bot e se colar a Tristana lá, se colar junto e a gente mata os dois! Pode ser também! Tenho que fazer o dragão primeiro! O bom é que não tem o Ard e eles não tão vendo a live, então eles não sabem que eu tô aqui! Aí, provavelmente, quem que vai pingar pra ele? A Tristana, né? A The Carry com visão de jogo é o futuro, né? Ah, velho! Ah, tu morreu? Pai, então sai! Onde eu tô, eles tão andando junto, velho! E o Tilt? Ah, velho! Não, eu vou começar a te falar, beleza? Então, as paradas? Dá pra ir e não dá pra ir! Tá, eu estou chegando! Ainda não estou aí! Jogue safe até eu chegar! Ó, Lecim tá topside! Estou indo top! Não estou bot dando cover! Estou no top! Três top! Quatro! Não, tô falando! Não, é comunicação isso! Não, tem quatro tops! Se tiver alguém aí é só LB! Aí você tá autista! Não, demorou então! Você quer que eu jogue sem communication? Não, pode comunicação! Não! Não! Não, mas aí é full! Aí é full communication! Communication da communication! Bora! Diva! Vamos roubar essa galinha aqui! Ah, vamos divar então! Diva! Divei! 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 Vai! Aí! Ô, dano! Porra! Ah, tem uma LB subindo, viu? Ô! Tiltado, né? Zero itens! Ah, morri, mano! Que jogo era pra tá melhor pra mim, mano! Tá bem bosta! Tem! Tem! Tá morto! É isso! A gente... A gente continua nisso aí! Eu acho que o Lee tá ali invisível! Você quer vir comigo? Vou falar com você! Uh! Falta um! Ah, ele curou! Vale pra mim? Eles levam! Eu vou... Eu vou setar minha jungle e vou fazer drag! E como eu não tenho visão, eles não sabem que eu vou fazer isso! Isso é o melhor de tudo, mano! A gente mata o Lee no lobo! Yoda! 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 Fudeeeeee! Heheheheu! Ah! Worth! Mas vai ver que eu tô bucho! Vou botar uma meijai pra te chutar, mano! Foi... Vou tocar um bosta que eu dei, mano! Você nem bateu nela, tá ligado? Você só, tipo, foi e voltou! Não, eu dei... Não, eu... Não, eu dei um dano, mas... Tá tomando seu cu, velho! Não, eu dei dano, eu dei dano! Eu dei o dano que eu podia dar, mano! O pior que a call era ruim, mas eu chamei tanto que você veio! Você não queria vir, né? Não, eu queria, óbvio que você não queria vir! Foi mal, foi mal! Ah, mas o Draven pegou kill! Foi worth! Nossa, eu vim primeiro! Sai fora! Nem vem! Nem pensa! Nem tenta! Isso aqui, ó! Esse pote de... De ouro! Tristana tá sem pulo, viu? Tá aí! Tá no CD! Ela não cedeu o pulo dela! Se tiver, é um flash! Eu tenho um ar alto! Vou dar B e defender o bot! Não briga! Não briga! LB, 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 LB! Acabou, acabou! Não, pra quê, pô? Olha lá, tá de boa! Ainda defendi o bot! Você confia que eu solo ela? Ela tem mana pra fugir, mano! Tá, tem sola! Vai tomar no pulo, velho! Óbvio que você sola, velho! Pra não solar, você pode desinstalar o jogo! Aí, encontrei duas pinks, mano! Eu ia comprar também, Viripiri! A minha tá ali, filhão! Se aquela pink não for... Não! Você quer que eu compre uma pink só pra mostrar que aquela é minha? Não, não! Aí você tá cor red! Ah! Ah! Entendi! É! Mas aquela pink ali é minha, filhão! Não sei! Isso! Eu deixo sempre uma pink no mapa! É obrigação de jungle, suporte e top mid isso! Com a The Carry você ainda deixa, né? Porque a The Carry é uma lane que é mais delicada, né? A The Carry já é uma lane que não olha muito mini-mapa, já deixa pro suporte! Visão ele passa pro suporte! Ganhar lane é pro suporte! Com a The Carry a função dele é só farmar, fala aí! E se posicionar bem na fight! Acabou! Vida de uma The Carry! Tá na ronda aí, porra! Quem? Eu? Pro bot, pro bot, pro bot! Camp coach! Mano, é bot! Tristana vai descer junto e a gente pega a Tristana, Felipe! Tá, ó, 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 ó! Tristana, tristana! Aí, tem ronda! Aí, tem ronda! Aí, tem ronda! Aí, tem ronda! Porra de delay block! Desgraçada, velho! Cobrada! É aquela coisa, o negócio é assim, eu não quero ficar com menos destaque do que você tava antes, né? Obviamente! Bom, então esse aqui eu carreguei e o próximo é seu! Sim, o próximo eu carrego! Já é! Falar que eu não acabei com o bot dando os your roaming também, você tá... Não, aquele roaming lá foi nice! Mas o nosso bot já tava ganhando antes daquilo, você também tá ligado, né? Essa nossa bot lane não foi uma bot lane padrão. Uma bot lane normal teria dificultado o jogo. Nada contra quem jogar bot, mas o bot do meu time sempre fica. Ah, GG esse jogo já. Tô estando a mais tiltada que não sei o que, mano. Morreu, irmão. Furou! Argumento de tiltado. Ah, nem fudendo! Mano, tu não sabe o que ela fez. Ela deu W na hora que minha box ia dar o Fear, eu tomei CC. Jogou muito. Parabéns, senhora. Oh, sona! Oh, look, 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 look! A sona e mais três caras, né? Oh, Felipe, fica vendo, eles não vão... Mais 18, velho! Oh, sabe porque eu não formei aquela wave aqui, do mid? O que você tá fazendo, velho? Ah, ela flechou, mano Me perdi o barão Ah, eles fizeram Eles pegaram o barão Pegaram o barão O que? Pegaram o barão, mano Não Achei que eles tinham pego Esse jogo foi um oferecimento Aí você tá falando que você entregou o jogo Aí você tá falando que você entregou o jogo Aí você tá falando que eu carreguei Mas aí não é um oferecimento Essa unha foi um oferecimento biribiri Ai, melhorou Tenho uma ideia O que você acha da gente fazer uma stream IRL Na frente das escolas amanhã E estimar os caras que chegaram atrasados Mano, eu acho que vai dar moio Ia ser muito bom, mas ia dar moio, véi Sabe por quê? Porque a gente ia fuder com mais gente ainda Querendo... Não sei, às vezes o cara quer... Pô, vou tirar uma fotinho aqui E aí... Embaçou Nossa, aí a gente... Nossa, ia ser muito nóis Aí imagina Streamers... Não, streamers de League of Legends Ficam em frente de escolas Antes do Enem E mais de 50% chegam atrasados Ficam falando birifão na porta Ia ser assim mesmo Nossa, imagina você tá ali do lado Com o celular Passa um trator, véi Te derruba Leva você o celular Tá falando, véi O bom ser doido? Mano, o cara falou aqui no meu chat Que nem entra pra fazer a prova Se vê nóis na porta Fica zoando junto Nossa, mas ia ser muito bom, véi Ia ser bom, véi Pô, amanhã eu vou... Eu vou com a minha mina, tá ligado? Ela vai... Ela vai fazendo aí Aí eu vou... Eu vou tomar de qualquer maneira, véi Posso gravar lá, mano Já faz lá, já, mano Só que, mano, é muito autismo fazer sozinho, tá ligado? Primeiro que eu posso ser roubado Pergunta aqui Você quer que eu seja roubado junto? Pergunta aqui, mano Tipo, mano, eu não vou fazer sozinho, tá ligado? Vai ter um imbecil lá gravando sozinho Os caras chorando atrasados, tá ligado? Eu posso ser... Eu posso apanhar, ser roubado, véi Não, mas aí vamos eu, você, véi Sei lá Os moleque aí vai ou não? Mano, ninguém vai, véi É sozinho Essa aí é você, véi Mano, a ideia é boa, mano Mas eu não sei se... A ideia é boa E aí, ó E aí, a viralizar aqui com uns... Minimum uns 50 clipes na Twitch, véi Imagina nós pegando os caras correndo, véi Imagina... Imagina os caras correndo a milhão, véi Assim, mano... Imagina o chat na Twitch comentando os caras correndo, véi É, meu, te pedaço, p***o, véi Nossa, mano, eu animei, hein, véi Pô, eu giro que eu animei, véi Imagina você tá filmando, vem um cara correndo, ele cai, ele leva um rola, um capote Imagina se a gente ia levar a mão e fazer ele segurar os caras... Não, não, não O cara vai lá, o cara fecha o portão Ô, senhor, deixa eu entrar, senhor Aí chega eu Chuta não, já já tem mais... Caralho, isso é muito nice, véi Ah, eu tô mostrando mal, véi Ah, mas é aquela coisa, é pedir pra apanhar, né? É pra lá e sair correndo, né? Nossa, o cara já vai chegar... Ah, perdi a prova mesmo? Deixa eu bater nesse narigudo aqui, f***o Esse ouro, game, caralho Nossa, ia ser muito nice, mano A gente vai pagar de entrevistador, tá ligado, mano? Pegar, tipo, o microfone profissional, tá ligado? E fingir que é, tipo, da Globo, tá ligado? E pegar o celular e filmar e falar... Pô, o que você tá achando aí? Agora que chegou atrasado? O que chegou atrasado, tá ligado? Pegar o testemunho dos caras, mano Trajuízo que os caras fazem na reportagem ao vivo Nossa, vai ser muito nice, véi É ser engraçado, véi Tu vai querer ir normal ou fantasiado pra causar? Fantasiado também, ó É, o bagulho que a gente deixa apanhar é alto, tá ligado? Só fica ligado pra sair correndo Eu me garanto na corrida Caralho, mano, a ideia é muito boa, mano Tipo, é um bagulho que, tipo, muita gente já faz, mas streamar eu nunca vi, mano Não, streamar não vai, não, é um bagulho... Nada... Nada, não, vai ser muito engraçado com o chat, véi O chat vendo essa porra é, tipo, muito bom, véi Não, mas aí a gente já faz puta produção, né, mano? É, obviamente Já acorda os moleque aí, leva umas cadeiras de praia, uns banquinhos Não, aí eu tô com choro o bagulho, véi Não, aí já faz... Já leva um anão também, veste um anão de amomu chorando pra dar abraço nos caras, tá ligado? Aí já dá um yokuado, né? Aí já dá um yokuado O cara chega atrasado, começa a chorar, vem um anão de amomu Pô, vai ser muito nice, mano Ah, ia ser buco Ja, zsea... Eu acho que vocês... Emienl Bastia... Até a próxima. Tchau, tchau Tchau Amém.